Animais Os animais Os animais Os animais Os animais Os animais Os tiros O gato O gato O gato O chá O gato Os cães O cão O cão O perro O gato O chão O canne O cão O wolf O lobo O lobo O lobo O lupo O wolf O fox A raposa O lobo O lobo O lobo O lobo O servo O servo O no servo O servo O jove o bai, o bão, pooka o bão, o boi o oxe, o bão, o toro, o toro, l'toro O toro, de hostia, cow, a vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la mucca, de cu, ship, a ovelha, la oveja, la ovelha, la brebis, la pecora, la chaff, ram, el carneiro, el carnero, el multor, lo belier, el montoni, la veta, goat, la cabra, la cabra, la cabra, la chèvre, la cabra, el cigu, lion, el león, el yao, el lion, el león, da lue, tiger, o tigre, el tigre, el tigre, el tigre, la tigre, la tigre, el tigre.